Há exatos 30 anos, o jornalista Jairo Sérgio Abreu Campos lançou uma semente. Ele sabia que um dia recolheria frutos no futuro. Inicialmente, com o Jornal do Boqueirão, para valorizar as notícias de um dos bairros mais tradicionais de Santos. Depois, Boqueirão News e agora, Boque News. Bom, a gente está emocionado, evidentemente, porque conseguiu, agora no dia 25, completar 30 anos um jornal que começou com o Jornal do Boqueirão, mensal. E eu quero aproveitar e destacar a importância de Fernando de Maria, Humberto Chalube e eu e agradecer antecipadamente a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para que esse jornal chegasse aos 30 anos. Ao lado da Enfoque, grupo empresarial que hoje edita o veículo, o Boque News lança e lançou no mercado dezenas de profissionais que hoje atuam nas mais variadas empresas de comunicação do Brasil e do mundo, o que muito nos empurra. Ao longo das suas 1.093 edições, completadas na edição de aniversário de 30 anos, milhares de páginas foram impressas, sempre com a preocupação de se fazer o bom e sério jornalismo. Reportagens exclusivas e pesquisas eleitorais com elevados índices de acertos elevam o conceito do jornal a um grau de credibilidade ímpar e dá frutos ao ampliar seu alcance em outras plataformas, como o site boquenews.com, incluindo a versão mobile, Boque News TV e forte presença nas redes sociais, mantendo sua filosofia de bem informar. Boque News 30 anos, o orgulho de contar e compartilhar a nossa história para leitores e internautas, a razão da nossa existência.